Música Alô meus amigos, boa tarde, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão ONN na tela do povo potiguar O programa começa agora e estamos aqui em Acari, localizado a pouco mais de 60 quilômetros do município de Caicó Entre as cidades de Currais Novos e Caicó está a cidade de Acari pela BR-427 O município de Acari tem pouco mais de 11 mil habitantes Nós estamos aqui no açude Marechal Dutra, o Gargalheiras, que foi inaugurado em 1959 E o quadro mostra para cá, olha só, o quadro é esse aqui atualmente, seco completamente É uma região bonita, com as suas serras O açude Marechal Dutra, Gargalheiras, foi eleito uma das sete maravilhas do Rio Grande do Norte E está localizado na bacia Piranhas Açú O majestoso açude está seco Como as imagens puderam mostrar, nós viemos aqui para conversar com pescadores Pessoas que sobreviviam da pesca, do camarão, da água doce, do peixe E agora a situação é bastante complicada O programa Conexão RN está começando agora Estamos de volta com o nosso programa Conexão RN Começando agora, como já anunciamos, estamos aqui em Acari Região Seridó do Rio Grande do Norte Agora já estamos no povoado Gargalheiras Vou mostrar aqui, é um povoado de pescadores Pessoas que sobreviviam da pesca do açude Marechal Dutra em Acari E olha aquela placa, olha só, almôndega, linguiça, filé de peixe e de camarão Eram pessoas que fabricavam o filé de peixe, o camarão da água doce, almôndega E o peixe era realmente, era o prato mestre, podemos dizer assim De sobrevivência dos pescadores aqui do povoado Gargalheiras em Acari Vamos tentar aqui conversar com algumas pessoas que moram por aqui Para essas pessoas contarem para a gente como é que era o trabalho, a vida Estamos chegando aqui, opa, boa tarde, tudo bom? Olha só, o pessoal recebendo aqui a gente, muito obrigado Do povoado Gargalheiras, como é o seu nome? Antônio Severino Bernadinho Seu Antônio, o senhor mora quantos anos aqui? Eu faço 23 anos que moro aqui dentro 23 anos? Sim, 23 anos E o senhor é pescador? Sou pescador, estou pescador há 24 anos já aqui dentro 24 anos, mostra outro pescador aqui, olha só, o pessoal com a tarrafa aqui Essa aqui era a ferramenta de trabalho do seu Antônio Era não, é a ferramenta de trabalho Segura aqui, seu Antônio, por favor É a ferramenta de trabalho Com esse material aqui chamado tarrafa, não é isso? Com a tarrafa, é, tarrafa Com a tarrafa que seu Antônio, ele trazia o peixe e claro, o pão de cada dia aqui para casa, para a família A família, atenção, o senhor como pescador tem mais alguém? Não, só tem, tem mais, eu tenho mais três irmãos Três irmãos? Três irmãos, velho de pesca E quais eram os peixes que o senhor pegava aqui no açude Gargadeiras em Acari? A gente só pegava aqui tilapia Tilapia? Tilapia, sim Tilapia, pescador, punaré É, mas isso aí tudo acabou-se hoje A gente observou numa placa que tinha ali, tinha filé de camarão Aliás, tem filé de peixe e filé de camarão E o senhor pegava peixe, mas tinha pessoas que pegavam camarão também Tinha, a gente pegava tudo isso aqui Mas isso aí, por tudo isso, já vem tudo de fora Para aqui hoje, aqui para dentro, vem tudo de fora Hoje ainda vende, mas vende de fora? Vende de fora, a pescaria vem, a gente constrói hoje, é tudo de fora Não vem mais daqui dentro, não O senhor já tinha visto o açude nessa situação como está agora? Não, isso é a primeira vez Primeira vez? Primeira vez que eu estou vendo Houve algum período em que ele baixou muito, baixou mais, não chegou a tanto? Chegou, chegou em 83 Você já estava aqui? Já estava aqui, já Quase 11 metros É, quase 11 metros chegou Mas daí para cá, foi a primeira vez que eu vi ele seco, mesmo só na lama foi essa Primeira vez? Primeira vez, sim, foi a primeira vez que eu vi ele seco Difícil ver agora essa situação, né? É difícil, a gente nem na beira d'água vai mais, porque a tristeza é grande demais Acabou quando chega na beira d'água, não vê a situação que está aí Quer dizer, o senhor muitas e muitas noites pescava sabendo que ia trazer o peixe para casa? Era, a gente pescava sabendo que ia trazer, mas só que dessa vez agora o carro tem que sair para fora Faz quatro anos que eu já peço, porque já esperava isso aí Já esperava essa situação? Já esperava a situação daí Sua experiência, ele falava isso? É, já faz quatro anos que eu peço fora, aí já esperava isso aí aqui dentro O senhor faz quantos dias que o senhor não vai lá no assunto? Ah, faz muito tempo que eu não vou lá Faz quatro meses Quatro meses? Na beira d'água, sim A reportagem convidou o senhor para ir agora Pelo menos até o hotel, um carro com a gente para olhar, de ver aquela situação, o senhor iria? Rapaz, eu não tenho nem coragem de ir lá, não Tem coragem de ir? Não, eu quero ver tudo seco lá, só mato Olha só gente, o pescador que não tem coragem mais de ir até o açude Que ele pescava porque é de parte de coração? É, de parte de coração lá dentro O caba chora quando chega lá dentro que vê A situação é pecuária mesmo lá dentro Depois de muitos anos que a gente passa lá dentro que vê, não tem mais coragem de ver não E aí a situação ficou bastante difícil para as pessoas que moram aqui, né? Fica, fica muito mais, bastante difícil mesmo aqui dentro Como é que está fazendo para abastecer a casa com água? Como é que está fazendo? Não, é para a prefeitura fornecer água aqui dentro para a gente A gente todo dia tem água aqui Mas graças a Deus até hoje faltou água, não faltou não A gente quando quer arranjar o peixe de pão de cada dia, vai para fora Vai para fora? Para fora, é O peixe do buqueirão em Parelhas Essa semana não fui, né? Porque tive que ajudar a mulher em casa E lá em Parelhas é outro município aqui do Ceridó do Estado Que também está difícil já a situação? Está difícil a situação lá Porque já estou pronto para juntar os troços e ir embora também Porque lá o negócio está ficando feio Tem muito pescador e não está dando para ninguém lá não Os pescadores da região estão todos indo para lá? Tem muito pescador de fora, até São Sabujim tem lá Eu conheço muito pescador lá, do lado de fora Tem muito lá dentro Bem, está aí o Antônio, ele é pescador e mora aqui na vila Povoado Gargalheiras Localizado a 12 quilômetros, mais ou menos, 6, né? Aliás, 6, 4, perdão, 4 quilômetros Da sede do município aqui para o povoado Nós vamos aqui rapidinho até lá o açude Para mostrar aí um pouco da imagem lá É uma situação Para quem conhece Mostra a imagem do açude sangrando Mostra aí Olha só, essa imagem do açude sangrando Paredo, essa água que desce da parede O chama véu da noiva, né Marcondes? O véu da noiva, como a imagem pode mostrar aí Essa era a situação do açude Gargalheiras em Acarei Vamos ver agora a situação, como ficou Antônio, muito obrigado pela sua entrevista, tá bom? Boa sorte para você, viu? Muito obrigado Prestes anos, está aí as horas aí Olha aí, o pescador aqui Que vê a situação do açude Que abastecia Acarei com as novos Completamente seco pela primeira vez Vamos conferir de perto agora, já já Após o intervalo comercial Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com, em Natal É trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado Ok, no segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas No estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 De... até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com Somos da Maré Mansa Uma empresa especial Competência, honestidade e humildade Fazem parte do nosso ideal Trabalhar com seriedade Garantir a qualidade Ter a conduta ética e moral Ter pelo nosso país Responsabilidade Alô, gente! Estou aqui na Casa Bela e Maré Mansa Para cantar os parabéns dos 44 anos da Maré Mansa para vocês Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É isso aí, gente! A Maré Mansa é uma empresa com 44 anos no mercado Realizando sonhos E esse aí foi os parabéns dos nossos 44 anos Casa Bela e Maré Mansa É de casa! É da gente! Realizando sonhos Maré Mansa é a nossa missão Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado, querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa? V2Net? Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui Olha só 3417 3837 0800 281 3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Finalizar aí a mensagem Você deixa em nome da empresa aí Wendel Essa empresa aqui em 2015 Vai completar 10 anos 10 anos de atendimento A internet 10 A internet mais veloz É aqui na sua V2Net Que mensagem você deixa aí Em nome da empresa Para toda a grande rede de clientes Colaboradores Fornecedores Amigos Funcionários da empresa Olha, Cardoso A família V2Net Agradece a cada um Dos nossos clientes A preferência E acima de tudo A fidelidade Convidamos você Que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né? Os nossos planos A sede da gente É localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas Com os nossos representantes Para mais informações É só ligar Repetindo o número de contato Aí É o 3417 3837 E o 0800 281 3417 Que é gratuito Não esqueça Que o nosso site Tem todas essas informações E muito mais Que é o www.ov2net.com.br Só lembrando Que aqui a nossa internet É muito mais veloz Valeu Wendel Tá aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet É mais veloz Voltamos com o nosso programa Conexão REN Na tela do povo potiguar Após o breve intervalo Já estamos aqui Vem pra cá E mostra Olha só Estamos aqui Já No açude Gargalheiras Em Acari O açude Que repito Majestoso O açude Gargalheiras O Marechal Dutra Que foi inaugurado Em 1959 Com 40 milhões De metros cúbicos Eleito realmente Uma das sete maravilhas Do Rio Grande do Norte E está nessa situação Um pequeno riacho Olha a sua imagem Um pequeno riacho É o que pode se resumir Esse belo cartão postal Localizado entre serras No município de Acari Aqui na região Selidó Do Rio Grande do Norte A falta de chuva A escassez de água Tem Levado a esses reservatórios A exemplo do açude Tânzio em Caicó Numa situação Muito complicada O nosso amigo Marcondes Ele é morador Aqui da cidade de Acari Vem pra cá Marcondes Vem pra cá Mostra, pode vir pra cá E mostrar como fundo Aqui o nosso reservatório Aqui do nosso Açude Gargalheiras Em Acari Marcondes Você como morador Aqui Remora quantos anos Em Acari? 45 anos 45 anos Você tinha visto Açude Gargalheiras Nessa situação aqui? Não, nunca vi Nunca vi É a primeira vez E muitos moradores Daqui Desde a inauguração Também nunca Nunca chegaram a ver Açude desse jeito É difícil, né? Porque é um Não é só um cartão postal É um ponto turístico Mas a realidade É a vida Enfim, de tudo Aqui em Acari Exatamente Exatamente Isso aqui é a sobrevivência Da cidade, né? Abastecia Acari E Corrado Novo, né? Aí vamos ver Como é que vai ficar Essa situação E Corrado Novo Está recebendo aí A doutora Que vem do Marechal Do Armando Ribeiro Da barragem De Armando Ribeiro E essa barragem Vai fornecer água Para Corrado Novo Talvez para Acari Ninguém sabe ainda Como é que vai ser A situação de Acari É muito difícil Está sendo abastecida Por poços, né? Esses poços Que estamos furando Aí nas portas de casa No muro Nos quintais das casas E assim E como você deve saber Nós estamos Na região aqui De muita pedra, né? O terreno não é arenoso Não é lençol d'água Isso aqui são fendas, né? Você encontra uma fenda Com água Você vai tirar água dali E isso não é permanente É claro e evidente Que quem conhece A geologia aqui Da região Sabe que essa situação Não vai ficar Esses poços Aí Continuar com essa água Até o final De tal vez Sei lá Ninguém pode nem confirmar Mas Tem poço aí Que já está dando trabalho Para tirar a água Ok, Cardoso? Então não são permanentes São temporários É uma situação Digamos, temporária Dos poços Que foram cavados Aqui em Acari Exatamente Exatamente São poços Que são a prefeitura Está aí ajudando Em cada bairro desse aí A prefeitura Fez um poço Aí E temos Chafariz Aí temos Carro-pipes Enchendo as caixas Da guardada Dos bairros Onde a água É um pouco difícil A prefeitura Previsa Tem exatamente Essa lamentável Essa situação toda Vivida pelo povo Da cidade do Acari A gente vai agradecer A gente vai agradecer Exatamente Ao Marconde Ao pescadores Aos amigos Que moram aqui em Acari Que falaram Dessa situação Vivida Não tem mais pesca Não tem mais camarão Não tem mais peixe Da água doce E essa situação Marconde Agora torcei E pedi a Deus Que as chuvas Possam cair Exatamente Vamos esperar Para ver aí Que a previsão Não é boa As previsões Que estão dando Não é boa Não Mas quem mandar Aqui na previsão Não é nós da terra Não Vamos esperar Um pouco Rezar aí Que o povo de Acari Não merece Uma situação Dessa Muito obrigado Marconde Boa sorte Para você Torce Que o povo de Acari Possa ter mais atenção Por parte do governo Federal Governo estadual E essa situação Possa mudar Exatamente Vamos pedir a Deus Que dê tudo certo Que o povo de Acari Acabar com esse sofrimento Muito bem Voltaremos daqui a pouco Com muito mais Aqui no programa Conexão RN Após o breve intervalo Comercial Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação E manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores De giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos E móveis Repetidoras Antenas Mão de obra Especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio com Locação E manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio com Ela já está Há sete anos No mercado Ok? No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing E assim Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 De Até dentro Do rádio amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio com Somos da Maré Mansa Uma empresa especial Competência, honestidade Humildade Fazem parte do nosso ideal Trabalhar com seriedade Garantir a qualidade Ter a conduta ética e moral Ter pelo nosso país Responsabilidade Alô gente! Estou aqui na Casa Velha Maré Mansa Para cantar os parabéns Dos 44 anos da Maré Mansa Para vocês Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida É isso aí gente A Maré Mansa Uma empresa Com 44 anos No mercado Realizando sonhos E esse aí Força parabéns Para os nossos 44 anos Casa Velha e Maré Mansa É de casa É da gente Realizando sonhos Maré Mansa É a nossa missão Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores Internautas também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Qual os números de contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação muitas vezes Quais os números e que forma deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417-3837 Ou 0800-2134-17 E o mais importante é o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Tá aí Eu repeti aqui Olha só 3417-3837 0800-281-3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Finalizar aí a mensagem que você deixa em nome da empresa Aí Wendel Essa empresa aqui em 2015 Vai completar 10 anos 10 anos de atendimento A internet 10 A internet mais veloz É aqui na sua V2Net Que mensagem você deixa aí em nome da empresa Para toda a grande rede de clientes Colaboradores, fornecedores, amigos Funcionários da empresa Olha Cadoso A família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes A preferência E acima de tudo a fidelidade Convidamos você que ainda não é cliente V2Net Que venha conferir Né Os nossos planos A sede da gente é localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas com os nossos representantes Para mais informações é só ligar Repetindo o número de contato aí É o 3417-3837 E o 0800-281-3417 Que é gratuito Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações E muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet É muito mais veloz Valeu Wendel Está aí a mensagem Aqui V2Net A sua internet é mais veloz Voltamos com o nosso programa Conexão R&D na tela do povo potiguá Mostra aqui o pessoal já com chafariz Olha só Com a carrocinha Com o seu balde d'água Pegando água Para casa Como é o seu nome A seu Rodrigo Dantas A seu você mora aqui já há muito tempo A seu Há 30 anos 30 anos Jamais imaginava chegar numa situação dessa Nessa situação dessa Difícil Antes tinha água à vontade Tinha água à vontade Na sua de gargalheira E agora há pouco nós estivemos lá E mostramos a situação difícil A situação difícil É mesmo O senhor tem quantas pessoas que moram com o senhor na sua casa? Tem Eu, a mulher e uma netinha O senhor, a mulher e uma neta É Mas sempre ela fez mais com a mãe, minha neta E o senhor, claro Como homem de casa É quem vem pegar água no chafariz É Porque se não for aí, ó Ficando no frego Sem ter o que usar E essa água o senhor usa para lavar roupa Para tomar banho Para roupa, tomar banho Para beber, como é que faz? Aí compra Compra E quem não tem dinheiro para comprar, hein? Aí sofre Aí sofre Para beber essa água não dá? Não dá não Porque ela tem muito cloro, sabe? Tem cloro É um sabor muito forte Sabor forte, salobo É Aí, essa ação aqui ele leva O senhor vê quantos dias aqui? Quantas Quantas vezes ao dia, aliás? Duas vezes Duas vezes É Pela manhã cedo Pela manhã cedo e pela tarde É um horário mais frio, né? Mais frio, é Aí aqui na caixa do meu tênis Eu estou pegando Está pegando Mostra só, olha só Está pegando aqui Esses dois Dá para fazer o que? Dá para tomar banho com essa água aqui? Como é que é? Ela está no gelado Friinha Já dá para tomar banho com ela Meu amigo Já dá para tomar banho? Já Já dá para tomar banho com ela Aí, essa aí é Muito obrigado para você Boa sorte para você 30 litros 30 litros um desse? Sim Olha lá e para cá 60 litros É 60 litros Todo dia essa rotina É a rotina Se parar a caixinha de cima Eu volto lá de baixo Sabe? Aí volto para cima Mas na verdade A gente tem que sorrir Ele sorriu Fala sorrindo Porque ninguém vai chorar, né? Vai chorar Tem que pelo menos É Dar a volta por cima Correr atrás Para poder passar isso aí Também Você espera que possa ser resolvida Essa situação Que isso é uma construção De uma adutora Para Para resolver o problema De Acari Com as novas Eu acho difícil Porque já botaram tanto plano E até aqui não deu Até agora nada? Nada Muita promessa? Muita promessa E essa promessa Resultou nisso aqui É Estava carregando Carregando água na cabeça No carrinho Feliz porque tem, né? Se não tivesse Muito bem Essa situação Esse é o chafariz Pessoal pegando água aqui Em Acari Lata d'água na cabeça Essa é a situação De vários municípios Aqui da região Seridó Do Rio Grande do Norte E a situação Não está de brincadeira não No sertão Portiguar Pessoas com lata d'água Na cabeça Mostram o chafariz Foram espalhados Vários chafariz Desse aqui Na cidade Graças a uma ação Do governo municipal Aqui da cidade Me parabeniza Porque se não fosse Essa situação As pessoas iam ficar Numa situação Muito complicada Muito obrigado Boa sorte pra você Tá bom? Eu também Feliz conhecido Muito bem Tá aí o pessoal Muito obrigado Pessoal E a Cari O nosso abraço Muito obrigado Pela atenção A gente torce Que essa situação Possa ser resolvida Que a situação aí Do chafariz E a situação aqui Possa ser cenada Com imagens de Cainan Cardoso Repórter Cardoso Silva Para o Conexão RN Um grande abraço E seremos de volta Próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Um abraço Boa tarde E até lá Música 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 Amém. Amém. Amém.